Pessoas vivem Em tristeza e solidão Feridas que não se vão São sonhos de infância pelo chão Frustrados pela vida tão cruel Por favor, nunca deixe de sonhar Há um Deus que se preocupa com você Anota seus anseios Existe esperança Em breve tudo isso mudará Realizando sonhos O nosso Deus virá O que ninguém viu e jamais sentiu Será o nosso lar Uma vida eterna Traz vitória final Tudo novo então será É Deus Realizando sonhos O que é mais importante Pra você Ganhar o mundo E a alma que perdeu Então olhe para a vida Já é sua A Cristo Deus E está chegando Pra realizar Tudo o que você Sonhou Realizando sonhos O nosso Deus virá O que ninguém viu e jamais sentiu Será o nosso lar Uma vida eterna Uma vida eterna Faz vitória final Tudo novo então será É Deus Realizando sonhos Já posso contemplar Os salvos pela cruz Reencontrando queridos Que a morte separou O perfeito está A dor não mais existirá Lavaram suas vestes No sangue do Cordeiro Pecado não há Não há condenação E agora são livres Salvos em Jesus Deus quer te dar Este presente Mas pra ganhar Precisa sonhar Só querer basta Sonhar Realizando sonhos O nosso Deus virá O que ninguém viu e jamais sentiu Será o nosso lar Uma vida eterna Faz vitória final Tudo novo então será É Deus Realizando sonhos É Deus Realizando sonhos Realizando sonhos Tudo sonho É Deus Realizando sonhos Realizando sonhos